Tá focado sua porra? Não tá gravando, Zé? Tá, Zé? Mãe, olha pra lá Quem é a sua mãe? Não tá aqui, né? Vou beber água primeiro Salve rapaziada, sou o Avi Eu sou o Eric e tô começando mais um dia aqui no canal pra vocês hoje, mano. Bom, rapaziada, hoje eu vou fazer mais um react pra vocês, mano. Eu vou reagir a nova música do Krawke, velho, que ele fez uma disco pro pai dele, mano. O nome da música é Lembra de mim, pai. Que pra quem não sabe o Krawke foi abandonado pelo pai dele, tá ligado, mano? Só a mãe dele cuidou dele, tá ligado? E o Krawke é uma playboy Ele nem é playboys, né? Bom, rapaziada, ele lançou essa música, mano, há duas ou três horas atrás, mais ou menos e eu vou reagir agora pra vocês, certo, mano? Eu não vi a música ainda, o Vitor já viu a música, mas eu não vi ainda, certo? E eu vou reagir agora pra vocês a música, mano. Mas antes de reagir a música, rapaziada, se inscreve no canal, se você não for inscrito, deixa o seu like aqui no começo do vídeo, certo, mano? Me segue no Instagram ErickCYT, primeiro link em descrição Vai no canal do vídeo, eu sigo no link em descrição aí embaixo, certo, mano? Vai lá, segue eu Vai no canal do Vitor, deixa o seu like aí, certo? E é isso, mano, agora bora pro react, rapaziada Bom, rapaziada, mano, vamos reagir aqui agora a música, mano, me desculpa esse já um pouco de barulho aí no fundo, porque estão arrumando a rua aqui que a rua tava toda zoada, tá ligado? Mas é isso, mano, bora reagir a música, véi 3, 2, 1 e solta o play, DJ Carai, uma bmzona já no comecinho, pá Ele alarmando o bagulho, tá ligado, né? Foi um pouco difícil, assim a falta do pai na vida dele, né? Nos dias dos pais, ele queria que o dia passasse rápido pra ele não perceber aquele dia que existia pra ele não existia Churando, né? Caralho, mano Olha como eu tô agora Ei, pai Lembra de mim Olha como eu tô agora Roubando o olhar de frente O beat bem sabe o que? Nossa, que legal Ainda teria ido embora, é Mas eu me virei muito bem sem você Olha, minha mãe me ensinou a viver Vai ser por ela Tipo da roda, mano, sem saudade Vou triplicar meu cachinho Vou dar a música, tá? Eu lembrei quando não tinha medo Tá no fundo Tá no fundo Tá lamentando Eu levantei e fiz acontecer Eu sei Lembra daquela menina que engravidou A dezessete, mano Hoje é a razão De eu tô fazendo essa porra de treps Ela já teve que se humilhar Tá pesada, velho Pra eu não passar E mesmo com tudo isso Ela pediu pra eu não te odiar Mas como eu não vou odiar Me diz, como eu não vou odiar Se eu precisei de você tantas vezes E todas as vezes cê não tava lá Ei, cê nunca parou pra pensar Será que cê nunca parou pra pensar? Que o problema nunca foi pensão Foi o abraço que cê nunca veio me dar Yeah Cê nunca parou pra pensar Yeah Mas eu aprendi a me virar Yeah Aham Mas eu aprendi a me virar Uma parte de mim ainda quer te odiar A outra quer te perdoar Mas não sei se eu consigo Já me perguntei Se eu não tô com medo O foco é olhar pra frente Vê quem me ama contente Se minha mãe se orgulhar Pra mim já é o suficiente Ei, pai Lembra de mim Ei, olha como eu tô agora Ei, pai Lembra de mim Ei, olha como eu tô agora Roubando um olhar Estou cheio de joia Voando a milhares Estou indo pra fora Será que se você soubesse o futuro Ainda teria ido embora, é 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 Outro dia, outro show, outro voo Outro dia, outro hit, outro flow Caralho, eu tô ouvindo isso, pai Eu te perdoa Acabou? Meu nome é Mísia Eu sou a mãe do Alisson Muita gente não sabe, mas a gente veio do Piauí Pra muitas pessoas, acho que a vida dele foi fácil Mas não foi tão fácil assim, como muitos imaginam que foi, né? Quando ele tinha apenas 5 anos, a gente veio pra São Paulo Tentava vir aqui em São Paulo Quando eu vim pra cá, vim morar na casa de irmã minha Depois quando eu consegui um trabalho, aluguei uma casa pequena De um cômodo, dois cômodos, mais ou menos assim Foi um pouco difícil, assim, a falta do pai na vida dele, né? No dia dos pais, ele se trancava, coberto o dia inteiro Não queria que ninguém falasse nada com ele Só a noite que ele se levantava novamente Ele ficava muito revoltado E cobrava muito, precisava do pai dele na escola E dos pais, escondia flechinha, assim Porque ele ficava triste, né? Mas eu sempre procurei passar pra ele Que independente de qualquer coisa Era o pai, entendeu? Tinha que ter respeito E tratar bem sempre que fosse preciso Verdade, né? Se minha mãe se orgulhar pra mim já é o suficiente Caralho, mano, que música foda, velho Foco reto Mano? E Zé, sabe essa parte que ele ia falar? Se minha mãe se orgulhar pra mim já é o suficiente? Ele mandou essa reunião, uma batalha Contra a MC Lia Que ela falou do pai dele Ela falou que ele tinha orgulho O pai dele não tinha nem orgulho dele E ela falou assim, mas se eu orgulhar pra mim já é o suficiente Caralho Foi a irmã que fez ele ganhar essa batalha Mano, na moral, rapaziada Que música foda, mano Tipo, beat tá foda A letra tá... Mano, a letra, velho A letra, rapaziada Tá muito top, mano O flow dele, na moral, velho Mano, tipo, dá vontade de chorar, tá ligado? Uma música dessa Porque, tipo assim Querendo ou não, não é só a realidade do Crow que é essa daí Tá ligado, mano? Tipo, de ser abandonado pelo pai Muitas crianças aí não tem pai Porque o filho da puta do pai abandona, tá ligado, mano? Tipo Já pensou se eu crescer sem o pai, velho? E eu, graças a Deus, mano Tenho meu pai, eu vi de ter o pai dele, tá ligado, mano? Mas imagina as pessoas que não tem os pais, velho Tipo Que não tem o pai, tá ligado, mano? Passa o dia dos pais aí sem o pai Velho, tem que dar muito valor, mano Pra quem tem pai, tipo É foda, mano Isso é louco, rapaziada Ficou muito da oração dele, na moral, mano Os caras falam que ele é playboy, tá ligado, mano? Tipo Hoje em dia é muito assim, tá ligado, mano? As pessoas jogam você pela sua capa, tá ligado? Não quer saber sua história por trás, mano Tipo Vé, é muito foda, mano As pessoas só veem o seu troféu Não vê sua cicatriz, tá ligado, mano? Isso que é foda, velho Mas, na moral, eu creo que é foda, rapaziada Mano, curti demais o som dele O flow O beat, na moral Curti tudo da música dele, rapaziada Mano, eu vou encerrar o vídeo com vocês aqui agora, certo, mano? Quem quiser baixar a música Eu vou deixar no terceiro link da descrição aí, certo, rapaziada? Então é isso, mano Vai lá na música, ficou muito foda, papo reto Bom, rapaziada, mano O vídeo foi esse O react foi esse, mano Na moral A música ficou muito top, tá ligado, velho? Espero que vocês tenham curtido o vídeo E a música, mano Que ele postou Ficou muito da hora, tá ligado, velho? É, mano Deixa o like aí no vídeo, certo, mano? Se inscreve no canal Se você não for inscrito, mano Me segue no Instagram ErickCPYT Primeiro link da descrição aí embaixo, mano Segue o Victor no canal dele lá Segundo link da descrição E no terceiro link Eu vou deixar a música do Kraw aqui, mano Que ele fez, rapaziada Ficou muito foda a música, papo reto Eu curti demais, mano Já vou baixar também, mano Ficou muito louco, certo? Então é isso, rapaziada Até o próximo vídeo, mano Valeu Falou E fui Beijo no coração, mano A música é mais triste O cara teve um vídeo que é maior barulho Caralho, Zé Você gravou? Eu gravei Mano, falou rapaziada Tchau, tchau